Você que tá assistindo, você já conseguiu imaginar o Daryl com outro visual em The Walking Dead Sem o cabelão dele, por exemplo, o cabelo cortado? Pois é, o ator falou sobre essa possibilidade pra nova série, vou explicar aqui E além disso também temos um ponto novo que indica o motivo de termos a série do Negan e da Meg O motivo deles irem pra Nova York, exatamente Se você quer saber sobre isso, cola nesse vídeo e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem Espero que você também esteja, eu sou o John Victor, pra você que não conhece E hoje sim, meu jovem, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações Sobre o universo do Walking Dead em geral, pra falar sobre a série principal, Desfecho Que aí direciona pras outras, né? Série da Meg com o Negan e série do Daryl Sem enrolar, vamos direto ao ponto, clica nesse like aqui, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal pra você não perder nada, eu quero avisar Essa semana, na quinta-feira, teremos um vazamento muito grande sobre o final da série Então você cola aqui no canal pra você não perder E claro, pra você que ainda não garantiu uma das camisetas do nosso drop The Walking Dead Mas CRM tá acabando Então clica no link na descrição e vai lá pra você não perder E seguinte, meu jovem, tô aqui com a imagenzinha justamente desse cara Que é o próprio Norman Reedus, ator do Daryl Porque é dele que eu quero começar falando Por conta de novas declarações que ele deu A respeito do que que seria o personagem na nova série Pois é, a gente sabe que aparentemente tá muito perto deles começarem a gravar essa série O Norman, ele tá na Europa, inclusive Enquanto isso, gravando episódios, né? Pra série dele de moto que ele tem lá na AMC Ride with Norman Reedus, sim E logo as gravações da série devem começar E o que que o Norman contou de novo foi o seguinte De acordo com ele, ele sim tava pensando em cortar o cabelo Pro novo visual na nova série do Daryl Exatamente Não teria esse cabelão longo, mas teria um cabelão mais curto Creio eu que bem similar ao Daryl lá das primeiras temporadas, né? Que tinha o cabelão ali um pouco menor e tudo mais Que assim, no geral tem cara de mais novo nesse estilo E também eu acho que o outro estilo é melhor, né? Aí que tá o ponto Sim, no caso de uma entrevista recente ele contou que avaliou sobre isso Aparentemente quase fez isso mesmo pra poder direcionar pra nova série Só que quem mudou a ideia dele foi justamente sua esposa Pois é, ele contou que quando revelou essa ideia pra esposa dele Ela praticamente bloqueou a ideia, né? Ela disse pra ele não fazer isso que isso provavelmente ia tirar a personalidade do personagem E provavelmente ia cair a popularidade, dentre outras coisas Inclusive ela deu exemplos de outros personagens de filmes e séries Atores que fizeram isso, tomaram essa decisão de mudança E o personagem meio que te perdeu a identidade, né? E realmente faz muito sentido No caso, o ator mudou de ideia Ele foi bem convencido, ficou até meio traumatizado com isso que a mulher falou E eu falo assim Tem um lado de mim que gosta dessas coisas novas A gente vê um novo lado, um novo Daryl, uma nova etapa Ou basicamente o Daryl voltando às antigas Como a Carol parece que vai estar voltando no final da série Só que esses são casos diferentes Esse é o ponto A Carol voltando às antigas assim Era a época mais badass dela E ela deixou o cabelo crescer mesmo Foi só pra nona temporada que mostrou essa mudança Daryl tinha o cabelo curto ali Acho que só até no máximo terceira temporada Então a gente conhece ele mais com o cabelo mais longo Então concordo com ele ter mudado de ideia Mas também quero saber sua opinião Coloca aí, o que você acha sobre isso, né? Agora vamos no seguinte Quero seguir pra falar sobre a outra série, né? Falando da série do Daryl Agora vamos falar da série Isle of the Dead De Maggie e Negan Pois é Se tem uma das coisas que a gente não avaliou Não descobriu e nem comentou muito É sobre as motivações dessa série Basicamente Quando anunciaram, quando confirmaram isso O pessoal só se baseou em ou criticar Falar, nossa estranho os dois estarem juntos agora Ou achar bom, empolgante Ou ficar imaginando como é que vai ser o cenário de Nova York Pós-apocalíptico no universo The Walking Dead Isso ainda continua imaginando Mas meu jovem, aí que tá o ponto E o motivo? E o porquê que eles vão parar lá? Porquê que eles vão pra lá em uma missão junto? O que que vai tá acontecendo por dois grandíssimos inimigos Até então estarem indo, né? Na série eles estão sendo obrigados a trabalhar juntos Mas não tem nada de amizade aqui Então, eu quero começar dizendo sobre um ponto Que é o mais certeiro E que tá assim bem de acordo Inclusive embasado em um site Que é o TV Insider Um site bem conhecido e de grande credibilidade Que na época que saiu a notícia Eles inclusive comentaram o que que poderia causar isso, né? Levantando pontos como CRM Alguma missão Alguma coisa relacionada a Rick Mas no caso, dando mais ênfase E colocando mais como principal A questão sobre o Herschel, né? Alguém ter pegado o Herschel O filho da Meg mesmo E aprofundando um pouquinho nisso E realmente eu parei pra pensar Com outras coisas mais atuais, né? Porque essa matéria é lá de março Da época que anunciaram a série E tipo, na atualidade ainda Realmente o que mais faz sentido É o Herschel ser capturado Até porque, como eu já ressaltei aqui demais Até então a série é só Meg e Negan Porque raios a Meg ia embora Junto com o Negan Pra Nova York Sem o filho dela O ator do Herschel Não tá no elenco da série Não tem É só os dois da série principal aí O que significa que ele poderia aparecer Só no final da série Só no objetivo final Que seria achar ele mesmo E com isso, claro Eu vou dar pra você Mais um daqueles embasamentos Do que que tem na série E as informações que a gente já tem confirmadas Que podem se ligar com isso E eu digo que tem como sim Que o final de The Walking Dead Se direcione pra que o Herschel Tenha sido capturado E enviado pra um lugar Eu quero juntar alguns pontos Aquele pontinho conhecido lá De Fear The Walking Dead Com pontinhos que eu contei Na última semana Comprovado sobre Commonwealth A comunidade ali da série principal Pois é Justamente acho que muita gente Já tem entendido Que eu quero chegar aqui O Padre O novo grupo que aparece lá Em Fear The Walking Dead Que é um pano do governo E tudo mais Que captura crianças Mostrou isso no final de Fear Da sétima temporada Pode ser eles Ou algo ligado a eles Que capture o Herschel No final de The Walking Dead Sim meu jovem Cola aqui Presta atenção no raciocínio Que eu vou usar argumentos reais Que tem ali na série Começando por Pamela Milton A líder de Commonwealth Lá em The Walking Dead Que eu falei alguns mistérios E coisas que pouca gente sabia Na última semana sobre ela Sim meu querido Pra você que tá por fora É um caminho sem volta De que ela realmente sabe Da existência do Padre Aquela estratégia que mostra Lá em Fear The Walking Dead Aí você vai me perguntar Por quê? Me mostra as provas Qual que é o sentido nisso? São coisas simples Ficou comprovado Em The Walking Dead Nos poucos aparecimentos Da Pamela Milton Que ela era política De alto patamar Nos Estados Unidos No caso Tem o ponto que eu falei Na última semana De que o pai dela Já teve um período Na Casa Branca E aí a gente Cabe interpretar Se ele era presidente Ou até mesmo Se ele não foi presidente Servia um período Na Casa Branca Meu querido Com certeza foi um período De patamar alto Ainda mais que é falado Que a família dela inteira É de linhagem política E ela também Inclusive não tem o detalhe Do cargo dela Mas é meio que direcionado Para ela ser congressista Ela vivia no congresso Ali nos Estados Unidos Ou seja Ou era deputada Ou era senadora Alguma coisa assim Eu vi até um inscrito Contestando o ponto Da Pamela saber Sobre essas coisas Em um outro vídeo Dizendo Ah só por ela ser filha Do presidente Ela não vai saber disso Porque o presidente Tem uns protocolos Que ele nem pode contar Para a família Em partes Isso funciona Em outras não Mas se você quiser Considerar isso tudo bem Mas a Pamela Era política também Do mesmo jeito De alto patamar Lá de Washington Inclusive temos um momento Lá do episódio 10 Que comprova que Connie Já conhecia ela E Connie já trabalhou Nos bastidores do congresso Dos Estados Unidos Também isso já tinha sido revelado Filho é tudo realmente direcionado Para que ela saiba Pelo menos Da existência desse Padre Por mais que The Walking Dead A história se passe aí Uns 6, 7 anos Na frente de Fear E aí com esse falado Vamos para outro ponto Que é um ponto Que está confirmando também Para o final de The Walking Dead O que vai acontecer ali Basicamente No resumo Pamela Milton Vai ter atitudes Mais sinistras Do que ela tem Nos quadrinhos Em relação a Commonwealth Contra ali O grupo dos Sobreviventes nossos ali Nos quadrinhos Eu já comentei Que quase estoura Um massacre ali Eles ficam Frente a frente Os grupos Com soldados inclusive Já apontando armas Se preparando ali só Querendo ouvir o fogo ali Para começar a atirar Em todo mundo E o Rick lá impede Com seu discurso e tudo mais Mas na série Não vai ter impedimento Na série está tudo direcionado Para o final ser muito mais violento E realmente Os personagens vão trocar tiros Com soldados Vai morrer de tudo quanto é lado Vai ser uma loucura Muito mais pesada Como a gente já viu Já cansei de mostrar Pelas imagens aqui também Para vocês Aqui é a imagem do episódio 23 No episódio 24 Tem a mesma coisa Guerra deles Contra o soldado Inclusive na última semana Eu também vazei Uma cena bem pesada Que mostra que eles vão além Tem ali uma creche Uma escolinha de crianças E tudo mais Totalmente devastada E destruída Com sangue E outras coisas Tem um negócio muito pesado E sim a gente já sabe Por spoilers Que eu mostrei aqui também Que boa parte da galera Os personagens principais Ali vão ser capturados Só alguns que aparentemente Vão ser levados Para a prisão ali De Alexandria Que vai ser prisão agora Mas boa parte Vão estar capturados Inclusive a Maggie Em um ponto Vai estar capturada Com as mãos amarradas Eu mostrei Contei um spoiler Para vocês aqui E sim eu venho falar aqui Pela primeira vez Que tem um direcionamento Para o Herschel Ser capturado também Isso logo em um vídeo de spoiler Eu vou falar sobre esse ponto A fundo Mas aí a gente chega No ponto simples Seria fácil nesse ponto Capturarem o moleque Já que não vai ter Negan Para defender ele Igual defendeu na outra parte O Negan vai estar preso Em Alexandria E sim enviarem ele Justamente para o Padre Ou se você acha Que a questão do Padre É viagem demais Enviar para algum grupo Alguma coisa Que vai fazer o moleque Para ir em Nova York E basicamente Depois que os personagens São liberados E aí começa essa guerra Dos últimos episódios Mesmo com eles tomando Conta de Commonwealth E tudo mais Tomando poder É um negócio meio sem volta Tipo Morgan lá em Fear Já enviou a criança Não tem como ser Simplesmente porque Capturou o vilão Mandar buscar Você tem que ir lá atrás Buscar O que seria o ponto Para a Maggie Ir loucamente Ir atrás E tudo mais Para ir sozinha E o Negan falar Não vou junto Ou sei lá Preciso me redimir A gente já sabe Sempre soube Que o Negan Mesmo na época De mauzão dele Com todas as atrocidades Ele ainda gostava de crianças Defendia crianças E não fazia maldade Para crianças Sim meu jovem Lembrando que a gente Lembrando que a gente Não vai descobrir Sobre o Padre Antes do final De The Walking Dead Fear a oitava temporada Passa ano que vem Final de The Walking Dead Passa antes Então vamos ver Como é que vai ser O direcionamento Para esse ponto Coloca nos comentários O que você acha Se você acha Que isso vai acontecer mesmo Clique no like Vai me ajudar muito Na divulgação Se inscreve no canal Para você não perder nada E no mais é isso aí Um abraço Fui Tchau